Diego, Diego, tá na escuta? Tá na escuta? Mano, tá na escuta? Tô na escuta. Coloque, coloque, coloque. Ok, ok, já tô indo. Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou Adson Santos, pra quem já me conhece, eu sou Adson Santos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de terror aqui do meu canal, mano. Hoje é um vídeo especialmente de terror e caçadores de lendas. Pra quem não sabe, é um quadro, mano, onde nós procuramos todo tipo de lenda. E hoje vai ser a lenda do meninozinho que se perdeu, mano. Pra quem já sabe, já assistiu meu canal há um tempo atrás, sabe dessa lenda, que tipo, eu andei pesquisando em algumas cartas também e disseram que realmente existe essa lenda desse menino que saiu atrás dos pais, dos irmãos também, mano, e acabou se perdendo, meio que morrendo de fome. Não sei ainda direito a lenda, mas estamos tentando desvendar cada dia mais. E hoje, eu mais o meu primo, Diego, vamos desvendar essa lenda, mano. Ele tá sendo o cameraman, salve, Diego. Salve. Então, galera, é um, é dois, é três, partiu pra lenda, porque já tá ficando tarde, mano. É nóis, bye bye. Aqui o Diego. Quer ir na frente, eu vou... Pode ir na frente. Eu vou abrir na trilha, mano. É normal. A trilha, nós estamos todos equipados, ó. A trilha era por aqui, mano. Que eu saiba, a trilha era por aqui, né, Diego? Vai... Sempre olhando a escolta aí atrás. Já começa meio que cabuloso, galera. Não, é brincadeira, galera. É sinistro, viu, aqui, mano. Vamos do céu. Se eu tô pisando aqui pra cima... Pastor, esse que é meu, eu vou ver aqui, ó. Mano, olha isso aqui, galera. Um esconderijo, galera, aqui, mano. Olha isso aqui, galera, ó. Diego aqui é tipo um esconderijo, mano. Sim, acho que dá pra alguém se esconder ali. Mas acho que ali não se perdeu ali, não, meninozinho, não. Abre, tem outro caminho. Eu faço a frente. Ai, meu bolso, tá enganchando as coisas. Eita, porra, gente. Dá pra vender. Só tem que ter cuidado aqui nos espinhos, mano, ó. Dá pra ver ainda. Mano, acho que nós estamos se metendo. A trilha é pesada, mano. Não é brincadeira. Eu encontrei o caminho, Diego. Aqui, ó. Achei. Só é ruim passar, mano. Mas com cuidado dá pra passar. Se abaixar, galera. Vai, vai. Cuidado. Cuidado dos spins. Tá pegado. A lanterna tá falhando, mano. A lanterna tá falhando. Mano, a trilha é pesada. Aqui tá de boa, mano. Aqui, Diego. Tá fechado, Diego. Mato, mas a trilha, mano. Vem, vem. Vem, pode vir. Tem alguém aí? Mano, tinha uma pessoa ali, ó. Tinha uma pessoa ali, ali em cima, Diego. Mano, o que é aquilo ali? Galera, tem uma cadeira ali, mano. Vem, Diego, vem. Faça aí os lados, faça aí os lados. Pode ir. Tô cuidando aqui da frente. Diego, acho que... Mano do céu. Diego, acho que tinha alguém acampando aqui, ó. Tem um negócio de fogueira aqui, mano. Tem uma cadeira. Que cadeira é essa, mano? Tem alguém aí? Tá pegando, Diego. Tá pegando, Diego. Vem, 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 vem. Mano, tu viu? Mano, eu acho que tem alguém lá, mano. Um menino. Tu viu? A cadeira se mexeu sozinha, mano. Galera, vocês viram, mano? Hum. Que coisa esquisita, mano, é aqui. Ai, senhor. Já deu, já deu, Diego. Quero ficar mais aqui, não. Já deu. Vamos, vamos, vamos. Onde é o caminho? Aqui, Diego. Tchau, tchau.